Ore mais, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor Jesus Oi Jesus, abençoa essas crianças Pai, que elas possam crescer os teus caminhos, Santo Deus Em nome de Jesus, a Deus é luz Mais uma vez perdi o sono Escuta E então me levantei E andando pela casa Coração queimava em bom braço Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera coada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me diz assim Ore mais Ore mais Consagre mais Fige mais Perdoe mais Ore mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolveu E o céu inteiro gritando dentro de mim Jesus quer essa tarde Jesus quer essa tarde visitar É tempo de buscar a Deus É tempo de orar É tempo de se preparar E dizer que não há barro Não há o diabo que pode Não há barro que possa impedir o trabalho de Deus aqui neste lugar Porque quem manda Deus Quem manda Deus Aleluia Aleluia Meu irmão Não há o que temer Oh Jesus A tua peça e festa aqui Senhor Venha visitar minha liberta abertura Porque Jesus faz milagre Meu irmão Eu vou te falar É tempo de se humilhar É tempo de se arrepender É tempo de dizer Eu quero Jesus Não quero mal Não quero o diabo Jesus liberta as drogas Da bebida Da constituição Receber a cantora Priscila Rocha Mais uma vez Glória no nome do Senhor É assim Ele é o nosso escuro Ele é o nosso escuro Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Ó Posso ouvir a tua voz Ouça a voz aí ó É mais doce do que o mel Aleluia Ele te tira desta cova Ele faz o que? Ele nos leva até o céu Eu já vi fogo e terremoto Eu já vi Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Aleluia Jesus Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem As estrelas E ao mar O seu limite Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há vermelho Não há vermelho E vem Nem corta Que é fiquem de pé diante de nós Não há doença E nem culpa Que é fiquem de pé diante de nós Pois tua palavra Ela é filha 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 Em nome de Jesus!